Aqui temos o número 46. Temos o 4 na casa das dezenas, que representa 4 dezenas. E podemos vê-las aqui. 1, 2, 3, 4 dezenas. Aqui temos uma dezena, aqui outra dezena, aqui outra e aqui outra. Cada uma destas barras tem 10 quadrados. Por isso, ao todo, temos 4 dezenas, ou 40 quadrados roxos. Depois, temos um 6 na casa das unidades. Um 6 na casa das unidades. Temos 6 unidades. E podemos ver isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, podemos dizer que 46, vou usar as mesmas cores, 46 é igual a 4 dezenas e 6 unidades. Podemos escrever mais 6 unidades. Mais 6 unidades. Agora, vamos fazer algo interessante. Vamos subtrair 4 unidades a 46. Vamos ver o que significa isso. Começamos com 46, o número que temos à nossa frente, e subtraímos 4. Subtraímos 4. Quanto é que isso dá? Quantas dezenas? Teremos um determinado número de dezenas, mais um determinado número de unidades. Deixei aqui um espaço em branco. Quantas dezenas temos? A 46, o número com que começámos, subtraímos 4 unidades. Subtraímos 1, 2, 3, 4. Eliminamos 4 unidades. E com quantas dezenas ficamos? Continuamos com as mesmas 4 dezenas. Vamos escrever isso. Temos 4 dezenas. E com quantas unidades ficamos? Bom, agora só temos 2 unidades. Restam apenas 2 unidades. Como podem ver, se tivermos 4 dezenas e 6 unidades, ao subtrairmos 4 unidades, bem, 6 unidades menos 4 unidades dá 2 unidades. Então dá 46, vou usar a mesma cor. Dá 46, isto não está fácil. Isto é, 46 menos 4, que é igual a 4 dezenas. pomos um 4 na casa das dezenas, um 4 na casa das dezenas e 2 unidades. Pomos um 2 na casa das unidades, 42. 46 menos 4 é 42. Podemos ver isso aqui. Na casa das unidades, subtraímos 4 a este 6. e depois? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.